Guilherme Manzan, de 25 anos, não tinha passagem pela polícia. Ele foi atingido por cinco tiros e morreu no local. O corpo foi velado pela manhã. Outras duas pessoas também foram baleadas. Elisa Rávila Linhares, de 29, foi atingida na barriga por um dos disparos. Ela passou por cirurgia no Hospital de Urgências de Anápolis e segue internada. O último boletim médico informou que ela está fora de perigo, mas sem previsão de alta. Orivelton Vaz de Oliveira tomou um tiro na perna. Ele também foi levado para Uana, mas já foi liberado. O crime aconteceu neste bar, na zona norte de Anápolis. O local é conhecido como Bar do Seu João e fica ao lado de uma das principais universidades aqui da cidade de Anápolis. Aqui é bastante frequentado por alunos das faculdades dessa universidade, que estudam ou moram aqui, que é um bairro universitário. No momento em que tudo aconteceu, era por volta das 10h50 da noite e o ambiente estava lotado. De acordo com testemunhas, o atirador chegou de carro por essa rua lateral. Ele estacionou o veículo, entrou e começou a fazer os disparos. Um indivíduo desce, aproxima-se desse local onde ele estava e efetou vários disparos utilizando uma pistola calibre 9mm. Isso aí já foi confirmado lá pela perícia, inclusive. Utilizou-se dessa pistola e efetou vários disparos. Atingiram a vítima nas costas, foram quatro disparos, três disparos nas costas e mais dois disparos que atingiram o antebraço e a mão esquerda da vítima. O bar já foi reaberto. Funcionários não quiseram falar com a nossa equipe. De acordo com a polícia, o homem que fez os disparos ainda não foi identificado. Mas existem evidências de que ele foi até o bar para matar apenas Guilherme. Mas na correria, acabou acertando outras pessoas. Ouvimos alguns familiares, testemunhas. Com relação à motivação, até agora nós não sabemos exatamente o que motivou a prática do crime. Então, vamos lá.